Ser uma potência do agronegócio é resultado de muito trabalho. 200 mil pessoas são treinadas todo ano pelo Sistema Faeng. Do queijo artesanal à colheitadeira, do doce de leite à gestão rural, do plantio aos programas de preservação ambiental. Com tecnologia e inovação, tudo melhora. A produção, a renda das famílias, a qualidade dos alimentos que chegam à sua mesa. Sistema Faeng. Senar Minas. A união e a força do campo. Sistema Faeng. 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 A gente está tentando conseguir mostrar para Belo Horizonte, na Semana do Demais, alguma coisa diferente. Uma coisa demais. Demais, é. Alguma coisa que nos remeta mais a uma postura sustentável. A pés no chão. Nós estamos vivendo uma época que nós temos que pensar mais antes de qualquer coisa. E o que nós fizemos? Nós resolvemos pegar algo sustentável. E a sustentabilidade começa com a gente mesmo. Certo? Caramba. Então, eu sou arquiteta, sou logista e sou professora na universidade. Então, tudo isso me impeliu para fazer uma coisa bastante sustentável. E a exposição hoje do parceiro? O que acontece é o seguinte. A Moncler é uma empresa muito antiga em São Paulo. E eles também fizeram uma coisa espetacular. Eles se reinventaram porque eles chamaram novos designers, novos talentos que estavam aparecendo, mas saindo da escola, começando a trabalhar. E falou, pessoal, vamos desenhar iluminação. Vamos vestir a luz e aquilo que a gente gostar, nós vamos produzir para o Brasil. E assim foi feito. Eles então resolveram produzir algumas peças e eu achei essa iniciativa tão espetacular. E aí tem um córner aí. Por isso que é exatamente. Nós fizemos aquele espaço que é a luz em design, só de peças de novos designers fabricadas pela Moncler. Paralelamente, simultaneamente a isso, nós fizemos o lançamento de um artista plástico totalmente desconhecido. Que é a árvore lá fora? É, é uma pessoa. Ele chama João Rezende e ele é muito desconhecido ainda, muito humilde. E ele fez uma árvore toda de ferro reciclado. O que isso para mim quer dizer? Primeiro quis prestar uma homenagem para a árvore, que ontem foi dia da árvore, né? E lembrar todo mundo, Belo Horizonte inteiro, da importância que a gente tem que dar ao cuidado com a natureza. Cuidar para não haver desmatamento. A árvore de ferro reciclado, vem me dizer inclusive que numa terra onde as mineradoras estão, nós deveríamos ser os primeiros a cuidar da natureza, revitalizar a natureza. Então essa é a mensagem de sustentabilidade que a gente está aqui. E para fechar, você tem ideia de quantos itens tem aqui nesse showroom aqui? Dois mil. Dois mil? Na cabeça? Mais ou menos. Você que compra, quem quer? Quem, quem? O faro é de quem? Não, agora sou eu quem estou nas compras com a ajuda dos meus funcionários. Antes do horário sei o que fazia, agora a gente entrou no outro acordo e eu estou dividindo essa parte. Os teclados hoje, fechando lá. Loguinho a guiar, espetacular, maravilhoso. Só alegria hoje, amigos, presentes. Isso mesmo. Sustentáveis. Põe para todo mundo. E sustentabilidade. E gente, tia. Obrigado. A luz em designer. Bem, o pai da luz, quem deu a luz aqui no bom sentido, é o Geraldo Garcia, que eu estou conhecendo agora, que é o diretor da Mancler. E não é à toa que fez essa parceria aqui com a La Luxe hoje, nessa festa aqui que reúne quem é quem da arquitetura, da decoração aqui. Fala um pouquinho desse produto, da criatividade e por que exatamente aqui, essa vitrine aqui na La Luxe, nesse dia especial. Bom, esse dia especial que eu tenho a grata satisfação de participar, nasceu de uma parceria que nós já temos de longa data, a Mancler com a La Luxe, e que resultou nessa expectativa de sempre fazer coisa nova. E resultou nessa exposição, aproveitando o momento da semana de mais, e nós trouxemos aqui produtos assinados por designers. A Mancler, há 15 anos, começou a fazer trabalho com designer. Então, nós temos vários designers e produtos que, inclusive, por conta desse diferencial, foram presença marcante lá em Milão, na Brasil SA, já em 2014 e 2015 também. E a Nora, conhecedora e militante nesse meio aí do design, sabendo disso e gostando da ideia e dos modelos, os trouxe para cá e reuniu nesse espaço maravilhoso, como é que é design em luz. E a ideia da Mancler é estar sempre criando novas formas de vestir a lâmpada, né? E criar um conceito diferenciado. Vestir a lâmpada é bacana, gostei do modelo, do estilo. Na verdade, a luminária não ilumina, o que ilumina é a lâmpada, mas nós temos a satisfação. E, inclusive, procurando usar sempre materiais recicláveis. No caso, o nosso material básico, o metal básico nosso, a nossa habilidade maior é trabalhar o alumínio. E, de todos os metais, o alumínio é um dos mais favoráveis à reciclagem, porque ele tem uma reciclagem fabulosa. E nós temos essa aplicação feita dessa forma e usando sempre design e desenvolvendo novos trabalhos com novos designers também. Parabéns aí, belo trabalho. E sucesso aí, obrigado. Obrigado, espero que seja sucesso de venda também. Eu sou parceiro da Alalux há anos e todos os meus projetos, a maioria, eu faço a iluminação aqui com a Norá. Eu indico por ser uma loja muito diversificada em produtos, que vai do clássico ao contemporâneo. E me atende super bem e eu tenho uma parceria muito boa e muito grande com a Norá. Trabalhar com a Norá é um privilégio enorme, é uma pessoa de uma delicadeza, de um senso profissional. É um prazer. A palavra se resume em prazer. Temos feito alguns trabalhos juntos, há uma interação super bacana, eu acho que a gente fala a mesma língua, a língua da estética, do bom gosto, da sustentabilidade. Então, é só prazer. É muito bom. Os trabalhos se complementam com extremo respeito profissional, mútuo. Então, é muito bom. É uma parceria que já vem rolando e que espero seja muito douradora e muito fraterna. Essa árvore, ela foi inspirada na sustentabilidade. Eu quis chamar a atenção das pessoas para a falta de água, essas coisas. E o seguinte, se a gente não cuidar, acontece isso. Vai secar, vai cair tudo. E outra coisa, reaproveitando os materiais que a maioria dos materiais que o pessoal usa hoje em dia, vai tudo para o lixo. E dá para fazer tanta coisa bacana com material reciclável que vocês nem imaginam. Tchau. 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 Tchau.